Fala galera, cinéflos na área, dessa vez vou falar sobre a série de Os Encarnadores da Casa Branca no HBO Max, minissérie bacana com Woody Helson encabeçando o elenco, eu vou falar o que eu achei, só que antes já sabe, chegou no canal pela primeira vez? Já deixa o teu joinha, se inscreve e ativa o sininho porque aqui tem vídeo todo dia, beleza? Então, na série você vai acompanhar os ex-agentes do FBI e da CIA que foram as mentes por trás do escândalo de Watergate e que acidentalmente derrubaram o governo do presidente Nixon a qual eles tentavam proteger. Como eu disse antes, a série é estrelada por Woody Helson e Justin Terrokes no papel dos dois ex-agentes ali que desencadeiam toda essa situação, lembrando que isso é um fato real que ocorreu no início da década de 70. É verdade. No elenco você ainda tem Lena Headey, Dona Ron Gleeson, Kieran Shipka, King Coaches, Liam James e Judy Greer. Olha, é um elenco bem bacana, eu já adianto que ela é uma série de 16 anos, tá? Porque tem violência, tem palavrão e tem insinuação sexual, tá? Então, se prepara, é uma minissérie bem bacana, quem curte a história americana, assim como eu, vai se amarrar. A série já me ganhou na primeira cena. Sempre que a gente vai ver algo baseado em fatos reais, aparece lá, né? Nomes dos personagens foram trocados, né? Essa é completamente oposta, aparece lá. Os nomes dos personagens foram mantidos porque a maioria deles são culpados. Caracas! E como eu citei os protagonistas, né? O Harrison e o Terox, eles interpretam os agentes, os ex-agentes, e Howard Hent e de Gordon Liddy, que foram agentes da CIA e do FBI, e acabam trabalhando na Casa Branca, num departamento secreto, que era chamada Unidade de Investigações Especiais da Casa Branca, mas que eles chamavam de encanadores. Então, eram os encanadores da Casa Branca. Rola até uma piada na série sobre isso, que vocês se intitulam encanadores. Confira a minissérie pra saber a resposta. E como eu disse que os dois foram trabalhar nessa Unidade Especial Secreta na Casa Branca, eles tinham apenas uma função. Sua função era parar ou responder ao vazamento de informações confidenciais. Tá? Isso lá entre 70 e 71. Eu só posso dizer o seguinte, a minissérie é muito bacana, o Woody Harrison dá um show. Sabe, é um cara que, pra mim, envelheceu muito bem. Ele levou um monte de atuação. O Woody Harrison pegou, eu achei que tava muito caricato, sabe? Mas assim, longe de ser ruim, tá? Eu só achei um personagem bem surtado, bem psicótico, sabe? Quase que esquizofrênico. Vocês vão conferir quando assistirem a minissérie. A fotografia, a trilha sonora, a ambientação dos anos 70, tá de parabéns. Foi ótimo. É um show à parte. Por sinal, a direção de fotografia tem umas sacadas que lembram muito produções da época. A galera que tá acostumada a ver muita coisa dos anos 70, vai se ligar no que eu tô falando. Tem uma direção de fotografia bem diferenciada. Eu achei do cacete. A série tem bastante humor, tá? Olha só, não é uma série de comédia. Mas a situação que os caras se põem... Pô, eles são agentes secretos ali, da Casa Branca. Eles tinham que proteger o presidente Nixon. E eles acabam deflagrando o escândalo Watergate. Bem louco! Olha o tipo de trabalho que os caras tinham que fazer. E olha o que que resultou. O tamanho da cagada, né? Enfim, eu achei a minissérie redondinha. Olha, só tenho elogios pra fotografia. O elenco... Eu não tenho nem mais o que falar. Só o Woody Hedrickson leva a minissérie nas costas. O Jason Terrokes não fica pra trás. Mas como eu disse, ele é um personagem mais caricato na história, né? A série tem cinco episódios, né? Minissérie, cinco episódios. De mais ou menos 50 minutos a uma hora. Vou repetir. Ela é de 16 anos. Tem insinuação. Tem a violência. Mas tem muito palavrão. E olha, pra quem curte história americana, como eu disse, é um prato cheio. Você tem uma agência secreta da Casa Branca. Você tem esses personagens da vida real. Você vê o resultado de seus atos ali. As consequências de seus atos. O que que isso acarreta para a família desses caras. Todos tinham família ali. Você vê o desenrolar de todos os fatos. Fatos históricos, diga-se de passagem, né? Mas com um humor bem peculiar. E uma fotografia e direção ali. Que eu achei muito bacana. Mas como eu digo sempre, esta aqui é a minha humilde opinião. Eu agradeço a vocês que assistiram o vídeo. Até o final. Curtiu? Compartilha. Assistiu? Comenta comigo o que achou. Eu fico por aqui. E até a próxima.